Houve uma festa de muita importância Eu cheguei lá no horário certo, tava a fazenda toda enfeitada Tava o Picasso relinchando o alerto, metendo medo em toda a gauchada Tava o patrão, uma filha perto, já de vereda pedia a bolada Eu sou gaúcho que não me aperto e gosto mesmo dele da pesada Já de vereda eu apertei os cacos, montei pra cima e baixei o laço Fazendo cóceca só no suvaco, cantarolando as esporas de aço Dava quarkovio de arranca-cavaco, que embodocava o lombo do Picasso Cada quarkovio que dava o velhaco, eu dava nele dois ou três laçaços Corcoviou mais que meia hora e eu sorrindo em cima do lombo Dando comida pra minha espora e abrindo talho que saia um rombo Corcoviava muito a campo fora, porém nunca sei me dar um tombo Pra mim cair só de cair fora, porque a desgraça é coisa que eu não sombo Este cavalo parou de repente, dando sinal que não podia mais A trotezito voltei novamente, fazendo tudo que um jinete faz Já encontrei o povo contente, batendo palma, me dando cartaz E disse a moça papai que é vivente, para ficar de seu capataz Eu aceitei a capatazia, depois mais tarde me casei com a prenda Foi o prêmio desta montaria, ganhei a China e aumentei a renda E vocês comprem nessa livraria, que existe um livro que conta esta lenda Dele porrete, nele a livraria e fiquei de dono daquela fazenda